Essa é a hora em que você manda aqui no Retro, ó pedidos! A Maiane Pertilli pediu um trecho do X-Tudo, então pra você, Maiane, olha, é dois em um, sabe por quê? Porque a gente aproveitou o seu pedido pra entrevistar o Fernando Gomes, que era o X do X-Tudo, não é legal? O Fernando também foi o Garibaldo na versão brasileira do Vila Sésimo e é ator e diretor de programas infantis aqui da TV Cultura. Ana Paula, Laura, João, Eric, Alan, Silviane, as gêmeas Karen e Thaís, Patrícia, Emanuel, Paulinha, André e muitos outros garotos e garotas mostraram a cara aqui no X-Tudo. Chegamos ao mundo encantado da TV Cultura. Muito bom, vou cruzar. Fernando, me conta. Senta, Marina. Você tá aqui desde 1986? Desde 1986, sempre trabalhando com programação infantil. Nino, Nino, tem um livro sobre folclore naquela estante ali. E qual foi a primeira coisa que você fez aqui? Pois é, eu tive muita sorte, que eu estreei aqui na TV Cultura fazendo um programa que fez muito sucesso. Eu entrei e ele já acontecia, que era o Bamba Lalão. E o Bamba foi uma grande escola de televisão pra mim, porque ele era um programa ao vivo. Então, eu começando em televisão, nunca tinha feito nada, caí direto num programa ao vivo e aquela história, ou você se vira e vai fazer e vai dar certo, ou você não vai dar certo e vai sair logo. Eu fiquei até hoje, acho que deu certo, né? Acho que sim, né? Ai, meu Deus, é aquele outro, aquele outro que fica fazendo... E você começou como ator e hoje você é responsável por todo o conteúdo infantil da TV Cultura. Pois é, eu, na verdade, eu tinha já a função de ator, mas eu entrei oficialmente no Bamba Lalão, inicialmente manipulando bonecos. Sei. É engraçado porque... Manipulando, tem que fazer a voz também. Manipulando e fazendo voz. E ao vivo. E sem texto. E ao vivo e sem texto? Sem texto, porque... Era tudo improvisado. Tá sem assunto hoje, né? É, digamos que a gente podia falar da Xuxa. E agora vamos conhecer o quê? Vamos conhecer o Paiol do Cocoricó. Tá na hora do Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, fazendo rock rural. Bem-vindos ao Paiol. Chegamos! Chegamos. Que legal. Esse cenário é um dos cenários pra bonecos que eu mais gosto. Que eu considero mais perfeitos, mais... Que a gente mais acertou todas as vontades que a gente tinha. E por que isso? Porque, como a gente manipula os bonecos do Cocoricó, todos os atores a gente manipula em pé. Pra que os bonecos possam ter boa movimentação. Sim, senão você pega aquela coisa e tenta se encaixar. Senão fica todo mundo sentado, abaixado, não dura muito. Até por isso o cenário é suspenso, tá? Sim. Então, quer dizer, quando a gente levanta a nossa mão, o Leozinho vai mostrar aqui, ó. Quando a gente levanta a nossa mão, o boneco tá na altura do cenário. Ah, isso é verdade, viu? Essa é a Lina Menteada, que veio visitar. Né, Lina? A Lina, ela gosta muito do Cocoricó. Puxa, puxa, que puxa, que deu nessas meninas? Ai, 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 puxa, que bom encontrar vocês juntos. Tem que sentar aqui em cima, meu lindo. Então, aqui, sabe como? As galinhas sentam aqui, sabe como, Lina? Ó, olha o segredo. Olha que legal. Olha que legal. Saiu um buraco. O ator fica lá embaixo com a mãozinha, como a Mariana tá aqui. Ó, ele pode ficar até aqui do lado, porque todos os madeiramentos saem. Então, eu posso ficar aqui, fazendo isso aqui. Por isso que não pode sentar, porque se não quer. E o boneco tá aqui. Então, é de mentirinha. Se você sentar aqui, você capota. Desculpe, mas quem não corre com ela? Sou eu! E eu vou pra cá, já que ela foi pra lá. Rapidamente, faz uma linha do tempo pra mim. Você começou, então, com o Bambalalão. Vamos ver se eu lembro. É. 86... Eu sei, eu sei. Mas se vocês não vejam, porque eu acabei de ler. Ah, que legal. Aqui na TV Cultura, tá? 86 a 90, Bambalalão. Você conhece a Didi? Conheço. Você gosta dela? Eu? Imagina, não vou nem falar dessas coisas. Eu desejo... Na sequência, fui chamado pra desenvolver o novo X-Tudo, pela Bia Rosenberg. Fiz o X do X-Tudo. Você era o X. Exatamente. E eu concordo com a Rosinha, de todo o meu coração. Depois do X, o Castelo Rá-Tim-Bum. Entrei no final, peguei três bonecos. O Gato, o Relógio e o Furabolos. Vocês já lavaram as mãos, hein? Depois, o Cocoricó, a fase antiga. Ai, gente, eu gostei da TV. Eu gostei dos desenhos. E eu adoro morar aqui na fazenda. E o novo Vila Sésamo, eu tive a honra de ser escolhido pelo Kevin Clash. Kevin Clash é o manipulador do Elmo, do Vila Sésamo americano. Ele veio pra cá pra escolher o manipulador. Ele não era amigo de ninguém, não tinha nada. E eu ganhei. O Garibaldo. O Garibaldo foi uma honra pra mim. É uma coisa que eu tenho muito, muito orgulho. Eu adorei fazer. Fisicamente era muito difícil, mas eu amei fazer. Ei, 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 ei. Olá, eu sou o Garibaldo. Fechando o ciclo, a gente tá conhecendo um pouquinho do exterior do Paiol, né? A gente usa bastante esse exterior do Paiol. Claro que atirando a câmera muito mais pra cá, que é a parte bacana, do que pro céu. Porque o céu é só um plotter, uma aplicação. Ah, é verdade, garipa. Que legal. No Cocoricó eu faço oficialmente o Júlio e o vô do Júlio. Ai, ai. É legal que é um sucesso que tá passando por gerações, né? É, total. O pessoal que assistia 15 anos atrás já é bem maior agora, né? Total. Muito bom. Já é retrô. Opa, é agora mesmo. Lá vou eu.